Hippie Indra, se você joga Blocks Fruits, provavelmente uma vez na sua vida você já ouviu esse nome. Hippie Indra, pra quem não sabe, é um dos donos barra moderador barra tudo aqui dentro do Blocks Fruits. Ele é um dos maiores e mais responsáveis aí pela questão de mídia do Blocks Fruits, onde ele que posta mais coisa, onde ele fala mais coisa, e muita gente fala que ele é literalmente o dono do jogo, né? Mas a gente sabe que os donos são mais algumas pessoas aí. E ele tem um papel muito importante aqui dentro do jogo, como faz parte de toda a lore, a história aqui de dentro do Blocks Fruits, e também ele é um dos bosses, onde até mesmo existem até itens, tipo propriamente dele, onde pra você que não sabe, esse itemzinho aqui, faz parte da skin dele. Mas a gente não tá aqui pra poder falar disso. O negócio é o seguinte, ultimamente anda rolando algumas coisas sobre os updates aqui que vão vir na próxima mega atualização. do Blocks Fruits. Só que junto a ela, o nosso querido e amigo Hip Indra, ele postou algumas coisas referentes aos youtubers, graças a Deus. Pra você que não entende mais ou menos o que eu tô falando, todo mundo que é youtuber, quando ele entra num jogo, ele entra com um único intuito, que é produção de conteúdo. Então a gente tá aqui pra poder entreter você que tá aí do outro lado. E o nosso objetivo sempre vai ser, de qualquer forma, trazer um conteúdo melhor pra você. Só que o Blocks Fruits, ele é um jogo totalmente limitado, aonde ele basicamente não dá nenhuma opção pra que a gente faça nada dentro do jogo. Aonde até mesmo a gente não consegue nem tirar, tipo, uma própria imagem do jogo direito. A gente não tem nem acesso ao modo câmera, por exemplo, aonde eu pudesse fazer qualquer coisa dentro do jogo. Uma representação melhor que a gente poderia fazer é, por exemplo, a possessão aqui, ó. O nosso corpo fica ali e a gente sai, tipo, do nosso corpo e poderia se mexer. Então pra gente poder tirar uma thumbnail, pra gente poder fazer alguma coisa, criar um conteúdo, isso poderia ser melhor, talvez fazer uma showcase, né? Isso iria ajudar muito a gente. Mas aqui, ó, o F aqui, ó. A gente não consegue ficar parado, mas ó, imagina, eu conseguir, tipo, ver minha skin ou criar algum conteúdo com isso. Seria muito interessante. Então, recentemente, o nosso querido amigo Ripindra postou o seguinte. Ultimamente, vários youtubers me pediram ajuda para criar vídeos impossíveis, como CDK, que seria a curso do Alkatana, em contas nível 1. A DM, DM, tipo, mande uma DM, tipo, mande uma mensagem, se você tiver mais de 250 mil e precisa de ajuda semelhante. Por outro lado, concederemos a eles mais vantagens em breve para melhorar seu conteúdo como acesso gratuito ao modo câmera. Modo câmera é esse modo que eu acabei de explicar pra vocês, aonde, basicamente, a gente teria acesso a algumas coisas. E, basicamente, ele está falando aqui que ele ajudaria pessoas para criação de conteúdo. Basicamente, o que ele está dizendo ali é que, por exemplo, a gente faz muito desafio de, tipo, o P é a conta level 1 até level 700, o P é a conta, tipo, tal. Imagina se eu, por exemplo, tivesse uma conta level 1 com um Electric Cloud V2, que a gente sabe que é totalmente impossível, que a gente só conseguiria no terceiro mundo. A gente não consegue isso. Imagina a gente com a raça despertada no primeiro mundo, sendo level 1. Seria uma coisa maluca. Então, os ADMs, eles têm o poder de fazer isso, até porque eles podem customizar o jogo de qualquer forma. Só que a gente não. E até eu concordo, porque caso a gente fizesse isso, iria virar uma bagunça. Mas, se isso fosse dentro de um servidor particular nosso, aonde, basicamente, a gente criasse com o intuito de criação de conteúdo, eu acho que poderia ser liberado. Mas o problema é que eu não sei muito bem como é que funcionaria, se poderia ter um launcher só para os youtubers, enfim. Mas, pelo menos, eles já prometeram que vão simplesmente liberar o modo câmera. Mas tá, João, por que você tá falando tudo isso? É que, basicamente, ouvindo todas essas mensagens, desde o dia que eu vi esse e-mail, o Ripindra, ele não me respondeu. Tipo, eu não tô falando como se fosse, tipo, indignado. Olha, meu Deus do céu, o Ripindra não me respondeu, ele não gosta de mim. Mas é que tem muita gente que me manda mensagem falando assim, João, o Ripindra tá fazendo isso, pede pra ele, pelo amor de Deus. Só que ele não me respondeu. Eu entendo, até porque existem muitos youtubers, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque a gente tem que entender que o Blocks Fruits, ele é um jogo global. Ele não é um jogo que acontece só aqui no Brasil. Então, muitos youtubers do mundo inteiro podem ter mandado mensagem pra ele. Até mesmo quem não é youtuber. Então, basicamente, a DM dele deve ter ficado lotada. E com isso, ele provavelmente não deve ter conseguido ver minha mensagem. Eu mandei mais algumas e, mano, ele não viu. Eu acredito que, talvez, pra poder solucionar esse problema, seria mais interessante se tivesse uma equipe responsável pra poder responder aí. Até porque a gente do Brasil ama e gosta muito do Blocks Fruits. Isso, com certeza, iria ajudar a gente. Então, isso foi até uma das coisas que me deixou um pouco chateado. Porque eu vi que teve algumas pessoas que conseguiram a resposta dele aqui no Brasil, de outros países, dos Estados Unidos. Vi até gente do Japão tendo a resposta dele. Mas eu não. Mas eu queria muito, né? Quem sabe a gente não consegue. Eu não vou desistir disso. Pra que a gente traga alguns conteúdos interessantes aqui pro canal. Mas, pelo menos, essa é uma notícia boa. Porque pra gente que, basicamente, cria conteúdo, seria muito interessante se a gente pudesse ter acesso a esse modo de câmera. Mas não somente o modo de câmera, como também outras coisas. E é que nem eu falo. É complicado. Porque acaba que algumas coisas acabam quebrando o jogo. Então, de fato, a gente precisaria pedir uma autorização. Até porque, muito provável, eu não me importaria de que essa conta level 1 que eles me cedessem pra fazer as coisas, quando eu cumprisse o meu objetivo, eu não ligaria que ela fosse deletada, por exemplo. Até porque, como a gente sabe que o Blocks Fruits vai tomar um rumo diferente, que as coisas vão ser diferentes, o que não me garante que eu posso pegar uma conta, tipo, que nem essa, e transferir minhas coisas pra uma conta level 1. Até porque eles falaram já que, nas próximas updates, na próxima mega atualização, a gente, basicamente, vai conseguir trocar até itens que a gente coletou. Que o jogo vai ter mais essa característica RP. Ou seja, pode ser que, realmente, eu consiga transferir os meus itens pra uma conta level 1. Isso é muito louco. E, mano, seria muito interessante. Mas tem coisas que, mesmo a gente tendo level... Mesmo tudo isso acontecendo, por exemplo, a gente não conseguiria resolver. Como, por exemplo, o estilo de luta, né? Porque a gente não consegue, tipo, passar um estilo de luta, porque o estilo de luta não é um item. Ele é, tipo, uma habilidade, vamos dizer assim. Mas, olha, só deles já, meio que garantir que vão liberar o negócio. Imagina, cara, eu podendo, tipo, ver minha conta aqui, ó. Ó a minha skin ali parada. Tipo, se eu pudesse, obviamente, me posicionar melhor, ficar melhor. E isso é uma das coisas que eles fazem no próprio vídeo dele de apresentação de fruta. Vocês veem. Imagina a gente podendo ver a habilidade de perto. Porque, por exemplo, a gente, às vezes, joga uma habilidade... É... Aqui, a gente joga essa... A gente joga, tipo, essa habilidade. Nossa, pior que eu, tipo... Eu tô com a pior fruta pra mostrar uma habilidade. Vamos pegar uma aqui, ó. Por exemplo, a gente pode falar da Venom. Então, imagina, tipo, a gente... Tipo, ah, joga a habilidade ali. A gente fica lá dentro da habilidade. Porque aqui, ó, se eu quiser ver a habilidade, eu tenho que jogar a habilidade e correr aqui pra dentro e ficar assim, tá ligado? Então, não dá muito certo. Ali, provavelmente, esse modo câmera iria ajudar muito a gente. Como também, né, se o Hip Indra me respondesse. Mas, enfim. É... Tá aí uma sugestão. Provavelmente, ele nunca vai ver esse meu vídeo. Tudo bem, né, mano? Mas, assim, eu espero que logo, logo, eles meio que chamem uma equipe pra poder dar uma olhada, é... Pra poder dar um pouco de atenção pra gente que é youtuber. Porque, tipo assim, a gente... Querendo ou não, a gente contribui muito pro jogo, né? Porque, ah, que não sei o quê. Mas se não fosse a gente, provavelmente muitos de vocês não teriam nem começado a jogar Blocks Fruits. Então, querendo ou não, a gente que chama o pessoal pra dentro do jogo. Então, é tipo assim, eles ajudam a gente e a gente ajuda eles. Não vejo nada de mal nisso. Mas, bom, quem sabe, né? É uma conversa minha aqui com vocês. Explicando um pouco sobre o caso, né? E vamos ver. Vamos ver. Quem sabe, logo, logo, o Ripindra não responde a gente. E a gente tá com uns negócios muito loucos aí pra poder fazer uns vidinhos pra vocês.